Lá, 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 onde a neve cai sempre, por sobre a lua tropical, Natal é sempre oração, oração... Uma das grandes tradições de Natal está de volta em Piuí para este fim de ano. O grupo Ceresteiros das Gerais, liderado pela Cidinha Guerra, irá se apresentar em três eventos em Piuí neste Natal. Cidinha, conta pra gente como foi criada aí o Ceresteiros das Gerais, como que surgiu o grupo? Olha, um sonho antigo, eu morava em Divinópolis e participava de vários grupos lá de Seresta, e tinha esse desejo de começar aqui também com os amigos, a Seresta, né? E fui encontrando com uma amiga minha, que também participa, a Adriade, encontrando com um, com o outro, e fui falando deste sonho, que foi comungando com todos, todos também já tinham esse desejo no coração, e de repente nasceu. Em 2016, nasceu o grupo, começamos a encontrar, a fazer os nossos ensaios, e foi tomando uma proporção, assim, maior, em que as pessoas foram pedindo pra entrar, e o grupo foi crescendo. E durante esse período de 2016 até 2023, tivemos, né, algumas dificuldades, as quais entramos numa pandemia, tivemos que parar, e também fizemos muitas apresentações. com a Lira São José, participamos, participamos em eventos na praça, lá no, também participamos lá com o Lar São Francisco, fomos apresentando, e com isso, fomos ficando mais fortes, mais animados, e hoje preparamos uma noite de Natal, o qual vamos ter aí algumas apresentações. Tá certo, quantos vocês são hoje? Hoje nós somos 26, temos dois músicos que estão sempre do nosso lado, nos apoiando, que é o Zenon e a Bete Bruno, que, assim, com muito carinho, dá toda a presença nos ensaios, dando todo o suporte que nós precisamos. Tá certo, e como funciona? Onde vocês se apresentam aí? Como faz pra, quem quiser tiver interesse, como é que faz pra entrar em contato com vocês, pra levar essa apresentação, esse seresteiro das Gerais? Olha, o ano que vem nós já temos alguns projetos, que é surpresa, não vamos, não vou nem falar, é tudo surpresa, pra 2024. Mas tá aberto àqueles que gostariam de participar conosco, podem nos procurar, que a gente vai estar fazendo algumas inscrições, porque o grupo já tem 26 pessoas, mas sempre cabe mais um pra poder fortalecer, né, as vozes e fazer sempre uma bela apresentação. Driide, conta pra gente, quanto tempo você tá no grupo? Olha, eu fui uma das primeiras, né, a participar do grupo, foi um sonho que a gente tinha, encontrei com a Cidinha na rua, vamos formar um grupo, vamos, e reunimos e começamos a cantar, né. O grupo é de canto livre e a gente não tem formação nenhuma, mas nós tentamos, a gente gosta de cantar, porque dizem que quem canta seus males espantam, né. Então, nosso sonho é formar um grande grupo, né, com muitas vozes, e eu acho que a gente tá caminhando pra isso, né. É verdade. E a música sempre esteve presente na sua vida? Sempre. Meu tio foi maestro da Lira há muitos anos, né, mozada paixão, então isso veio de berço, né, tá no sangue. E cantar sempre, quer dizer, a gente não tem voz de cantor, mas a gente tenta, né, a gente procura cantar e fazer o máximo possível pra agradar as pessoas, pra se tornar-se uma coisa agradável de se ouvir, né. Vocês encantam. Conta pra gente, então, das apresentações do final do ano, desse final de ano de 2023. Nós vamos ter uma apresentação dia 17 de dezembro, na igreja Nossa Senhora do Livramento, né, dia 17, convidamos todos pra estarem lá depois da missa. Dia 20 de dezembro, na igreja São Sebastião, também vai ser uma apresentação muito bonita, viu, eu acho que vale a pena ir assistir, né. E dia 22, pela Casa da Cultura, nós vamos estar na Praça Padre Uberico e vamos encantar lá. Às 19 horas, a missa, né, as missas, né, a missa será às 19 horas e, após a missa, nossas apresentações. E lá na Praça Padre Uberico, a partir de 20 horas, né, 20 horas. Tá certo, Driede, muito obrigado, parabéns. Agradeço. Que vocês estejam convidados, viu, estão todos convidados a participar conosco e encantar um pouco, né, e cantar. Certo dia, então, nasceu um lindo portão De uma ro, 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 de uma zá, zá, zá De uma ro, de uma zá, de uma rosa bela Linda, feito ela De uma ro, de uma ro. Amém.